E aí pessoal, hoje eu vim aqui para falar um pouco da bateria do seu carro. A bateria é um item que recai um pouco da nossa atenção. Ela é responsável por acumular toda a energia que a partida do nosso carro vai usar. Então fique atento na sua e se tiver na hora de trocar, você encontra aqui no displaymac.com.